Alô. Alô, tudo bem? Tudo bem. É Wanda que tá falando, né? É. Wanda Maria? É. Pronto, Wanda, a gente já reuniu uma turma grande aqui, todo mundo disposto a ajudar, aí já botaram as doações no carrinho de mão e nós vamos deixar aí, porque você perdeu tudo, não foi? Não, 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 é, pode você procurar outro? Graças a Deus, não. Tchau. Ei, ei, Wanda, Wanda. Alô. Opa, deixa eu falar aí com dona Wanda. Rapaz, é o seguinte, aqui não tem, eu não sei de qualquer entrega não, entendeu? Rapaz, eu só tô querendo ajudar, a gente juntou um grupo aqui pra levar uma doação pra vocês aí. Eu não sei, que eu nem te conheço, não sei nem quem tu és, não sei nem quem você é, não sei nem o que eu tô falando, não sei nem onde tá ligando. E a doação? Tu liga pra outra casa, tá certo? Eu vou deixar mais de novo, não sei nada. Pessoa, já vai preparando coisa. Ei, nós vamos levar a doação aí, viu? Até pinico tem no meio, pra vocês não obrarem mais no mato. Ah, rapaz, eu c... filho doar a égua. Tu não sabe quem eu sou, não, viu? Rapaz, é o seguinte, vai te lascar porra, eu não sei nem que job tu é, que tá ruim, que é pra safado, vai procurar o que fazer porra, eu que o moleque quer não rapaz. É o forro malagradecido, né?